Não, lembro-me de um que me disse já conheço tudo o que era preciso conhecer de ti já não me interessa mais pronto, está bom, já sabes e andávamos para a IKEA há 3 meses pronto, já conheci já não quer mais parece que estava a testar quando estás no baís ao stand quer dar uma voltinha no carro? não é para mim acelera pouco já conheci tudo o que precisava de conhecer já não há mais nada esses são os que eu acho mesmo desagradáveis quando a pessoa diz, não, 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 eu conheço não há aqui nenhum lápis da minha parte estudei o assunto em profundidade e a pessoa que tu és não me interessa não sou eu és tu um programa de Ana Garcia Martins e David Cristina já está a gravar? nós já só vimos para aqui já para estar ao telemóvel já assistimos estou a tentar fazer uma estou a tentar fazer um post eu também, mas vou ser primeira eu não consigo eu não consigo eu não consigo eu não entendo primeiras sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast não sou eu és tu e um pijaminha de fresco que se divorciou isto é tudo uma grande é um devemos juntar todos e fazer um um mashup não sou eu és é o pijaminha não sou eu o pijaminha de fresco é o pijaminha de fresco não sou eu é o pijaminha de fresco próximo podcast de Ana Garcia Martins e David Cristina já vai para aqui uma grande salganhada já vai pá é nisto e nas nossas vidas ai filha ai que temos tanto para falar estou que nem posso bom, dizia eu bem-vindos para mais um episódio do podcast não sou eu és tu um episódio incrível de Ana Garcia Martins e David Cristina um episódio incrível patrocinado porque desta vez somos patrocinados por duas marcas pela Hama uma marca de eletrónicos alemã fantástica que me vai safar uma cena para a casa nova ou mais depois já estive a olhar para o catálogo e já estou tipo que é tudo e eles vão-te safar uma cena que é um daqueles braços para a tua televisão não para mim não é um braço para mim calma ainda é um braço para a televisão um braço para a televisão e também somos patrocinados pela Mira que nos deu estes maravilhosos pijamas oh pá são tão fofinhos o meu mais que o teu eu gosto muito do meu tu traz um bocado para a cheneta eu estou muito eu estou parece o Hugh Hefner sim na Playboy Mansion mas o meu amigo que depois tem as nossas iniciais bordadas sim eu disse aqui DC DC queria ser Daku podia com esse pijama podia já já AGM não me ocorre nada exato eu vou dizer que estávamos a tentar pelo sim não me ocorre nada porque são muitas letras com o A fiquei pelo anal precisas de não conseguir ir mais longe fiquei logo ali mas pronto DC Daku é assim que começamos o nosso e lá se vai Patrínio e lá se vai Patrínio Mira mas eu adoro gosto do tecido gosto do padrão é mesmo muito fofinho ah pá é muito confortável estou muito contente eu gosto disto diz uma coisa sim tu terias tu terias relações sexuais com um homem vestido com este pijama fica difícil se ele não tirasse o pijama ficava difícil não não dá para desviar dá para desviar não mas tipo se achas que este pijama é sensual epá não estou a dizer eu imagina um homem atraente não sei é difícil é ele tem assim muito escorregadio por acaso é mas isso é bom isso até é bom parece-me em guia isso é bom pronto ok e este é o nosso mas isso é de homem ou já não há o conceito cada um usa o que quer já estamos nesse ponto não este é de homem este pijama é de homem ok ok é de homem quando eu uso é de homem não mas acho que isto é de homem mas se fosse a secção de homem escolheste na secção de homem não é que escolheram para mim a Mira escolheu para mim tu escolheste o teu não sei eu achava que sim mas agora já não sei eu não escolhi o meu mas eu estou muito contente com a minha escolha eu escolhi se quer escolher não me lembro é que a verdade é esta vamos contar às pessoas a Mira já nos patrocinou há para aí 17 episódios atrás e nós só agora é que estamos a fazer isto porque é o fim da temporada mas também só agora é que sabe o pijaminha agora já está aquele tempo está tempo de chuva hoje está baixo bem muito vamos começar a falar do tempo o nosso podcast agora falamos do tempo mesmo há velhos não vamos fazer isso vamos começar por contar nós tivemos ausentes muito tempo vamos começar por contar às pessoas muito tempo novidades que novidades é que tu tens então tu vais ser pai não vou quer dizer eventualmente se calhar quer dizer já sou já sou pai de duas crianças lindas e eventualmente poderei ser pai de mais crianças para trabalhar para mais uma para dares cabo da tua vidinha de vez é possível mas sabes que isto é uma das consequências quando se arranja uma namorada mais nova não, ah, mais nova, ok mais nova de quem se gosta muito e que quer ela quer participar no milagre da vida estás a justificar-te demasiado ela quer participar no milagre ela quer dar à luz ela quer participar no milagre da vida quem sou eu para negar-lhe isso? eu? o eventual pai? eventualmente sim eventualmente poderia usar esse argumento és a pessoa que podia ter olha, o meu namorado está mal ligado é tão cheio não atendas faz como fazes sempre como fazes sempre no fundo não, mas vou ter um o que aconteceu mais na tua semana? além de andares a pinar para procriares não, eu não ando a pinar para procriar calma eu por enquanto ando a pinar ludicamente de forma recreativa sim, sim não é para procriar se acontecer, acontece não, o que é que aconteceu na minha semana? olha, descobri que uma ex-namorada minha é adepta do Chega não sabia é novo é uma informação adepta? adepta, tipo apoia o Chega a partir do Chega qual delas é? eu não vou dizer o nome mas é aquela que se virou mais para a religião sabe? aquela que se virou mais para a religião ah, mas eu achava que tínhamos ficado só por aí também não, não, foi tudo foi tudo é o pacote completo mas você aí, tu sabes disso? porque me mandaram tipo uns prints de umas coisas que ela pôs no Instagram eu não apoiar o Chega? pois não sei é assim olha é o que é será que foste tu que lhe fizeste isso? eu acho que fui eu ela ficou tão amalucada eu acho que fui eu eu acho que que de repente eu não considero que tenha esse poder sobre as pessoas mas a verdade é que eu acho que lhe fiz tanto mal que ela virou-se eu digo foi mais ela que te fez mal a ti também é verdade mas que era isso? ela ficou tão transtornada virou-se para Deus mas pior para o Chega para Deus ainda vá sim, sim, sim para o Chega mas fiquei transtornado com isto foi isso e isso foi talvez a coisa assim mais recente que me afetou mais e agora imagina não tinhas namorada saber nesta informação que ela é apoiante do Chega voltarias a andar com ela? não ok, mas mesmo que ela não fosse apoiante do Chega eu não voltaria a andar com ela porque a coisa não acabou incrível não acabou assim super bem bem mas não tenho nada contra pessoas do Chega mas eu tenho um bocado mas pronto eu digo isto porque não quero perder tipo três fãs mas sim mas fiquei transtornado com isso fiquei transtornado porque ela é muito diferente ou seja ela tornou-se uma pessoa muito diferente da pessoa que era quando namorávamos isso é que é estranho sabes é muito estranho tu achavas que conheci-lhes uma pessoa e depois de repente um ano dois anos dois anos ou três depois é uma pessoa completamente diferente é um pouco assustador é um bocadinho assustador imagina só o Diogo agora descobris que o Diogo olha acabavam e daqui a um ano bloco de esquerda epá mas bloco de esquerda entre bloco de esquerda e Chega vai uma longa distância mas acho que ele está mais perto do Chega há por acaso não acho que ele está mais perto do bloco de esquerda está claramente estás a vê-lo com aquelas roupas sem marca todas de lã que ele comprou na Feira da Ladra estás a vê-lo assim estás a ver o Diogo assim com rastas com rastas e só a comer tofu sim uma relação polimorosa mas acho que ele mais depressa virava para o bloco de esquerda do que para o Chega pois mas não podemos não estamos aqui para falar de política quero acreditar nisso não estamos aqui para falar de política e mais além disso opá mais tenho andado a treinar muito ah sim tenho andado a treinar muito já consegui chegar ao corpo do antes já estou com o corpo do antes eu já acho isto vamos com calma já consegui chegar ao corpo do antes vou trabalhar para o corpo do depois mas tenho andado e uma coisa que eu tenho reparado porque Rita me fala muito nisso é que eu estou sempre a falar de fitness agora eu estou-me a tornar uma dessas pessoas devagarinho e eu acho que a culpa é do mundo isso passa-te porque está toda a gente fit quer ele estar fit eu não estou nada fit não tu não mas pronto mas as pessoas outras pessoas estão fit eu ando na rua e vejo as pessoas fit está toda a gente fit fui à praia bué da homens fit as mulheres eu acho que as mulheres estão mais tranquilas mas os homens estão muito fit isso não é bom tem a que parar tem a que parar tenho muitos amigos no meu circo que estão a pesar a comida não sei a que parar é exacto de um zito mas eu não tenho visto assim tanta gente fit tu já pesaste comida? já pois eu nunca pesei comida já andei por esses caminhos de escuridão e estrelas isso não é horrível? é horrível estás a pesar e comer prota já disseste prota alguma vez? tipo a sério não sério não e odeio prota odeio tudo que seja prota ainda tirando os iogurtes os iopró os iopró são fixos são maravilhosos esses gostam esses gostam mas prota 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 mas prota 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 eu até disse prota não ai que nojo só de pensar nisso mas pronto eu estou nesse caminho e eventualmente daqui a um ano serei uma dessas pessoas que diz prota a sério e isso é muito triste está bem e irei à praia contigo para depois avaliar se realmente eu neste momento tenho um one pack one pack sim que é só tenho um eu nem meio tenho tu nem tens um meio pack tenho packs negativos mas como é que isso é? está para fora? está para fora está para fora pronto mas pronto isso vai acontecer eu estou transtornado com isso estou transtornado que isso esteja a acontecer à minha vida porque eu pensava que isso é uma pessoa normal mas sentes-te melhor contigo mesmo? é pá não sei se sinto não sei se estou mais feliz parei de beber agora não estou a beber há um mês que não bebo não sei se está acho que está a compensar? é pá não sei uma coisa é verdade sinto-me melhor que as outras pessoas quando deixo uma pessoa a beber digo é destruir a tua saúde tornaste-te esse tipo de pessoa que julga os outros mas para que é que eu estou a fazer isto? sim sim isso não vale a pena acordar sede e treinar para quê? é o corte sede e treino que é para ver as outras pessoas que estão a acordar mais tarde e dizer tu a desperdiçares a tua vida e depois estás a comer de forma super equilibrada também isso ainda não mas vou mas sabes que a alimentação é 80% é quanto? 80% pô 80% portanto tenho que falar com um nutricionista e vou já comprei uma balança pequenina do Lidl e vou começar a pesar comida vou começar a pesar comida é isto é muito triste mas tens de saber mais do que pesar comida tens de saber quanto é que podes comer não é? tipo olha está aqui um quilo de bife pode ser não não eu só vou pesar isto pesa um quilo bora eu só vou pesar que é para saber tipo os Big Macs vou pesar quanto é que pesa por curiosidade quanto é que pesa um Big Mac olha eu não sabia ah é isso olha afinal nem é assim tanto é esse o meu é esse o meu sistema e depois tenho sido muito confrontado com esta afirmação que é sempre que eu vou comer uma coisa qualquer é tipo ui tu nem imaginas as calorias que isso tem para alguém saber calem-se pessoas sim sim mas e depois é sempre estão sempre a tentar surpreender uma pera uma pera com este tipo qual é o problema da pera? ui a pera a pera tem muita ui a pera tem muita o que é que eu posso comer? contraplacado só é o que resta sim aquelas bolachinhas de contraplacado bolachinhas de contraplacado é o que resta imagina estou muito triste com isto e comigo por estar a embarcar nisto mas isso vai passar achas que sim? acho, acho, acho espero que sim tu tal como eu não tens aquele chipzinho instalado qual chipzinho? do treino e da alimentação isso é o é fit tu não tens isso instalado? eu não tenho eu também não tenho tenho uma coisinha que funciona de quando em vez mas não está sempre lá sabes tipo a Carolina Patrocínio essa malta que treina sempre e que gosta de treinar esse tipo de pessoas que gostam de treinar e ela está muito fit ela tipo meia hora depois de ter o filho tinha uma six pack os próprios dos putos já nascem como de um inês acho que os filhos nasceram tipo a fazer push-ups eles meteram uma barra e a criança puxou-se para fora puxou-se para fora do outro sozinha e sai assim tipo oi sim e sai 10 pontos mas sim não é sinistro ela está demasiado de boa forma imagina estou triste com isso mas tu fotografas bem no verão tu fotografas bem eu fotografo naqueles dois ângulos que eu sei que resultam mais ou menos é verdade mas fotografas muito bem é só isso eu estou sempre com vontade de pôr nos respostas ela não é pessoal ela não é assim mas isso eu digo às pessoas elas não acreditam não e tu novidades da tua parte olha está a acontecer muita coisa na minha vida ao mesmo tempo eu ia beber mas tenho medo que alguém tenha bebido porque achas que alguém bebe pelas nossas canecas João alguém bebe pelas canecas ou estão reservadas só para nós e esta água está aqui há quanto tempo? a água está aqui há 15 minutos ok não tenho pelinhos a boiar por acaso tenho umas canecinhas a boiar cá sabe um bocado a outras pessoas é não vou querer obrigada não há uma garrafa está com água então estou sem vida até o final do ano e é por isso também que este vamos dar uma pausa vamos dar uma pausa o problema não sou eu és tu é uma pausa às vezes cá sou eu porque estou com uma vida muito agitada pelo menos até o fim do ano com muita coisa a acontecer sabes amiga umas coisas boas sim trabalho muito trabalho e mudança de casa ao mesmo tempo e estou só a tentar não ensandecer neste processo o que é que diz essa frase? o que é que diz essa palavra? ensandecer? enlouquecer não conhecia ensandecer que eu gosto muito não tem nada a ver com sanduíche não eu estava a pensar ensandecer eu estava a pensar que ensandecer seria fazer estar dentro de uma Santos não é? tipo olha este fiambre ensandeçou mas pronto podia ser mas não eu gosto bastante de sandochas sandochas é incrível já comíamos qualquer coisa por acaso é que a gente não almoçou já reparaste muita da nossa conversa tem sido a falta de comida só temos água com pelinhos e mais nada mas olha pelinho é proteína mas é o que eu digo é o que eu digo estou com muito trabalho e no meio disto tudo pronto inventei aquela mentirinha que ia abandonar as redes as redes sociais eu desconfia que era mentira e o Instagram desconfiaste médio não desconfia bastante quando tu fizeste aquela afirmação do Markle eu pensei ela está claramente a gozar mas como eu depois pensei ela é dada realmente a desequilíbrios porque eu conheço há muitos anos ela é dada a desequilíbrios e pode ser que tenha tenha dado aqui um amoque no bicho e então pelo simple não disse mas está tudo bem não está e tu não respondeste eu percebi está porque quando tu estás desequilibrado tu respondes é? é não sei sim sim pronto mas eu fiquei muito preocupada com a quantidade de gente não com a quantidade de gente que ficou muito feliz com a minha decisão mas a quantidade de gente que achou que aquilo era verdade tipo amigas minhas de há 20 e tal anos que acharam que aquilo era verdade e mandarem mensagens dizer não é um globo que te define nós sabemos o teu valor força como é que as pessoas acharam eu juro eu já como é que se diz ouvir de novo reouvi reouvi vamos ficar com o reouvi há rever para ver mas para ouvir o que é que temos reouvir reescutar vi ouvir de novo sim eu digo lá coisas absurdas opá sim tipo porque eu sou o morinho das redes sociais tipo sou o morinho ao Cristiano Ronaldo do digital eu é que merecia isto ou quem é que é o Guilherme Girinhas que anda aqui à meia hora sim opá para mim quando tu disseste eu só ouvi aquilo uma vez quando tu disseste o que é que o Nuno Markle fez alguma vez deu a este país opá o Nuno Markle que é um tesouro nacional está ao nível do Toy percebes tipo são dois garros é que a malta fala só de Eusébio e da Amália nós devíamos por ele o Nuno Markle ainda vive no panteão sendo que eu estava ainda a fazer o homem que mordeu o caldo não estava só com a cabecinha de fora para poder fazer sendo que eu estava a gravar aquilo com ele à minha frente sim é o mais divertido mas ainda assim quando eu depois desfiz a brincadeira porque aquilo ainda durou uma semana e portanto as pessoas de repente começaram a pensar se calhar se calhar isso é uma série uma semana sem publicar nada para alguém que vive digital depois mesmo quando eu contei pessoal isto era só uma brincadeira e mostro o vídeo todo em que eu vi a câmera e se vê a equipa toda do Taskmaster incluindo o Nuno Markle eu tive gente a dizer ah e se tu percebeste que a brincadeira correu mal para o teu lado e gravaste mas acharam que eu e juntaste toda a gente sim que eu tinha gravado a dizer exatamente as mesmas palavras e depois a mostrar aquele final e que tinha assim chamado Nuno olha Nuno podes veste um fatinho e vem aqui e vem aqui e vamos fingir que isto foi tudo ah sim sim isso é não mas eu recebi muito estranhamente eu recebi muita gente a perguntar-me por ti muita gente o que é que se passa com a Ana e o que eu mais gosto e tive muitas a maioria das pessoas diziam assim olha eu acho que ela está a brincar mas ela tem razão tipo era que os pessoas estavam a dar uma no cravo e outra na ferradura que era tipo ela está a brincar claramente está a brincar mas olha que ela merecia o globedor não era aqueles jeirinhas mas eu acho que merecia mas qualquer um dos outros acho que também mereciam portanto eu não tenho aquele falso falso modéstia aquela falsa modéstia ai não ainda bem que eu não mereço nada eu acho que mereço mas acho que as pessoas me merecem portanto dentro disto tudo pronto decidiram atribuir a outra pessoa agora eu acho que merecia acho que eles mereciam mas achas que merecias mais que eles? mais não sei então como é que se tecido os concursos isto é agora um globedor para cada um mas por isso é que não sou eu que tecido há um painel de jurados que tecido não me cabe a mim desde que tu não saias mais das redes sociais ficamos todos felizes agora a próxima vez eles já sabem tem que dar a ti senão é uma semana sem Ana Garcia Martins o que é que o país vai fazer? imagina já fui nomeada duas vezes achas que não vão nomear eu acho que eles já não me vão nomear sequer já vamos entrar e acabou esta maluca não vamos nomear mais porque depois eu falava mal daquilo é dizer que eu só ia para lá fazer figuração e bater palmas tinha que estar sempre vazio portanto eu estou sério me convencida que nunca mais serei nomeada para nenhum globedor o que pronto por outro lado também não passarei pela decepção de não ganhar também já ganhaste tantos prémios tu ganhaste tantos o cubo de ouro isso existe o cubo de ouro não sei se há um globo também deve haver um cubo já ganhaste aquele prémio da senhora estás sempre a ganhar o mesmo das influentes das 20 milhares mais influentes do país é sempre é só o teu prémio é o meu prémio acho que eles tinham só chamado o prémio Ana Garcia Martins sim tu ganhaste quantos? acho que já vai em 19 seguidos 6 ou 7 não sei muito bem ok e tipo e foste tu que lançaste o prémio não foste? fui eu e que pago e pagas o sortame sou eu que que organizas pá muito fixe então vamos lá se calhar para a primeira rubrica ou não ó João quanto tempo é que já passou? imenso não foi? 17 minutos 17 minutos de palha não demos nada ainda ao público nada vamos lá a primeira é os mitos e lêndias ah já tenho saudades mitos e lêndias mitos e lêndias é um bom trocadilho parece que é mitos e lêndias mas depois é lêndias e também que explicaste foi preciso chegarmos agora ao episódio número sei lá 12 14 14 não tinha percebido ainda obrigada pá sabes sim há muita gente que não percebe então o mito de hoje é o amor é cego o amor é cego já ouviste essa expressão? já achas que o amor é cego Ana Garcia Martins acho que o amor há ali uma fase das nossas vidas em que não sei se é cego mas tem muitas dioptrias tem aqueles oculinhos de fundo de garrafa sabes que parecem a gente depois parece a irmã Lúcia sim pronto que faz com que nós vejamos coisas que estão a acontecer nomeadamente os defeitos da outra pessoa mas as dioptrias do amor não é toldam-nos ali um bocadinho a visão então nós vamos deixando passar até que depois a relação vai avançando nós vamos recuperando a visão e vamos percebendo que não estou para aturar esta merda é muito isso e eu acho que não só recuperamos a visão como de repente parece que temos um microscópio não é? e começamos nós passamos de não vejo nada para eu consigo ver melhor que o super-homem eu vejo através de paredes e aumenta muito é uma lupa também de repente tudo o que não gostamos fica muito aumentado fica grande sim sim e até a audição até a audição sentidos com todos mais apurados sempre ficam quando as pessoas respiram muito alto começam a molestar sim eu acho que nessa fase de facto o amor é seco mas a mim sempre me fez confusão esta expressão porque eu levo isto mais para o outro lado que é aquelas pessoas que dizem ah eu não me interessa o aspecto eu não me interessa eu só gosto da personalidade eu não quero saber do aspecto só me interessa a personalidade eu acho que isso não é verdade porque pelo menos no início quando estás antes de conheceres a pessoa se a pessoa não for atraente fisicamente tu não te vais aproximar da pessoa mas às vezes a pessoa torna-se atraente tu conheces a pessoa e ela torna-se atraente aos teus olhos sim sim mas tu não claro mas tu não não vês um um trambolhito e dizes não não deixa-me lá ver a personalidade tipo isso aconteceu zero vezes na história da humanidade e se calhar não dirigir-te especificamente a essa pessoa não mas se ela está ali aparece no teu meio num grupo de amigos qualquer coisa e depois é porreio e depois começa a revelar-se não é? e pensas olha tem potencial tem o sentido do humor tem valores eu acho que já te falei isto um reality que eu adoro da Netflix que é o Love is Blind que já te falei não já aqueles eles estão em salas diferentes sim tem tipo blind dates e a premissa é ver se de facto se o amor se o amor é cego se o amor é cego e se tu te podes apaixonar por alguém sem estar em jogo a componente física não é? apaixonar-se só pela personalidade da pessoa e ver se a relação subsiste e a verdade é que há sempre aquele momento depois eles falam durante não sei quanto tempo conhecem-se e há sempre o momento da revelação sim é pá e em muitos casos a pessoa tem o choque não é? a pessoa estava a gostar muito da personalidade mas de repente vê a pessoa ao vivo vê o físico e faz ali só não faz um one walk porque está em televisão mas começa tipo nem todos são giros não é? e eles às vezes fazem um bocado isso misturam uma pessoa muito gira com uma pessoa menos gira mas eu acho que em última instância o que destrinça uma relação passional de uma relação de amizade é isso é a componente física portanto retirarmos isso por completo eu não sei se faz muito sentido acho que não dá na minha experiência e tenho sentido isso muito na minha relação com a Rita é que a pessoa quanto mais tu gostas dela e mais tu conheces a pessoa a pessoa fica fisicamente mais atraente fica mesmo tipo eu olho para a Rita agora e acho-a mais bonita do que achava quando nos conhecíamos o que sempre que eu lhe digo ela responde mas eu era feia quando nós nos conhecemos é tão bom um pouco mas me és tu mas agora estás incrível o importante é o caminho não é o ponto de partida o importante é onde chegámos mas sim pá e aquela frase eu estava a pensar quando estava a pensar nisto do amor é cego há uma frase que a minha avó dizia muito que é quem ama o feio bonito lhe parece como é que esta frase isto deve ser o ditado popular que ofende mais como é que tu diz este ditado popular e não estás a ofender ambas as pessoas porque tu dizes olha quem ama o feio bonito lhe parece portanto a tua namorada é feia e tu tens mau gosto tens mau gosto e namoras com uma namorada que não é muito ou namorada que não é muito giro mas sim quem ama o feio bonito lhe parece é um ditado muito muito bonito mas é exatamente isso que tu acabaste de dizer quanto mais tempo passa quanto mais conheces a pessoa mais bonita ela te parece sim sim mas parece o que eu acho engraçado nisto é que eu sempre que ouvia essa história eu achava que parecia bonita no sentido em que tu deixavas de ver os defeitos físicos mas não de facto a pessoa aos meus olhos pelo menos é muito mais bonita e está cada vez mais bonita e quando se chateiam pensam afinal enfaiesse enfaiesse um bocadinho quando a gente se chateia quando a gente se chateia aquela borruga ali nunca tinha o que é aquele sinal ali nunca tinha visto afinal se calhar está com umas regueifazinhas que não são muito fixos mas sim mas no geral está a ficar cada vez mais bonito e a verdade é que eu acho que já falamos nisto neste podcast eu acho que o que sustenta uma relação pelo menos para mim não é a parte física apesar de eu quando era mais miúdo achava dava boa importância mais miúdo aos 42 sim aos 42 é uma diferença muito grande eu cresci muito não mas eu acho que a parte física eu achava que tinha muito mais mais ainda mais novo achava que tinha muita importância mas a verdade é que isso não sustenta porque a pessoa pode ser muito bonita tu ficas muito encantada ao princípio mas se não se não há uma personalidade muito forte por trás daquilo o bonito é uma coisa que tu habituaste não é? e as relações entre pessoas lindas também terminam portanto é a prova de que isso não sustenta de todo uma relação pelo menos a longo prazo se calhar dá ali nos primeiros tempos lá está quando estás meio enfeitiçada e tudo parece inebriante e maravilhoso e blá 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 e depois pronto é que a pessoa é muito bonita mas depois isto habituas é sempre muito bonita é peixe frito todos os dias é isso eu lembro de ter essa conversa com a minha ex-mulher talvez por isso não estamos casados em que ela dizia ah tu nunca me elogias tu nunca me elogias tu és sempre bonita eu não vou passar os dias és bonita quando vejo uma cadeira olha uma cadeira olha uma cadeira quando ficares feia aviso-te agora tipo por agora estás ótima todos os dias não é? e não já agora não é o caminho não é o caminho aí em casa elogia na mesma elogia na mesma e está bom está não está próximo tema próximo tema próximo tema é até que a tua morte nos separe lembras disto? até que a tua lembro-me não pensei em nada nos separe claro então vou começar eu enquanto tu enquanto tu vais pensando e tu normalmente inspiras-te sempre eu começo a falar e não sei o que está bem então vá e tu inspiras-te então eu recentemente fui sair em casal ou seja saí com a Rita e amigos dela todos em casal ou seja vários casais unidades assim fomos sair e apercebi-me que se fores um homem a sair em casal tu basicamente estares lá ou não estares é igual ok? assumindo que os casais são as mulheres é que se conhecem tu estás lá ou não estares é igual porquê? estava com ela e reparei que a Rita começava eu estava tipo na minha estávamos a almoçar e a Rita começava a dizer estávamos a escolher a Rita começava a dizer não o David não gosta de camarão o David não gosta de camarão o David não pode isso dá-lhe gases ele não pode comer isso dá-lhe gases e depois a outra namorada dizia olha o Manel também não gosta de camarão e às tantas eu e o Manel estarmos lá ou não estarmos era igual não é? porque ela dizia olha sabes que o Manel é do Sporting ah o David não gosta nada do Sporting sabes que o Manel ficou muito chateado quando o Sporting ganhou o que é que eu estou aqui a fazer percebes eu estou ali a marcar presença é somente decorativo e que nem decoras assim não vai eu acho às tantas senti mesmo que os homens estarem lá ou não estarem era só tipo nós estávamos lá um bocadinho para fazer corpo presente quer para elas indicarem às amigas não não repara eu não inventei ele existe mas o que eu achei mais engraçado é que no final daquela conversa toda saímos lá houve um rapaz coitado que nem falou não falou não falou o almoço inteiro e saímos lá e as duas das raparigas estavam com a gente era muito caladinho ele era muito caladinho assim como é que ele não não teve oportunidade eu sei muita coisa sobre ele mas não foi ele que disse ele tentava dava ideia que ele tentava dizer e ele interrompiu para dizer o que é que ele ia dizer eu não sei se tu faz isto tu faz isto ou até o Diogo não acho que não tenha se calhar sim mas é involuntário não tenho essa noção de fazer isso acho que tu não faz isso não acho que tu não faz isso mas tu já testemunhaste este comportamento em casais ou não não sei não sei muito em casais evito é chato sair em casais depois quando estás em casais tens que falar em nós sempre é sempre tipo ah nós não nós não gostamos disso nós estamos a ver esta série nós vacinámonos é tudo em casais é tudo em grupo não podes dizer tipo ah eu gosto disto eu gosto daquilo não temos que nós gostar das coisas são só casais a falarem com casais sentes que a tua personalidade é anulada nesses encontros sinto um bocadinho sim sinto um bocadinho sinto um bocadinho e já para não falar então mas porquê que não fazes jantares ou almoços com casais que são teus amigos e depois os homens fazem isso às mulheres ah isso era bom mas eu acho que isso não dá para fazer às mulheres acho que isso é muito feito fazer às mulheres nós começamos a dizer ah a Rita aqui ela não gosta disso é logo tipo mansplaining é fuleiro então mas ao contrário também é fuleiro pois é mas eu não sei eu não me sentiria confortável fazer isso à minha namorada dizer tipo está calada tu vais comer o bife está calada ela gosta nós vamos comer o bife sim nós vamos comer o bife ela gosta ela gosta quieto mas sim também testemunhei algumas coisas que me assustaram nessas conversas nomeadamente um rapaz que estava para lá e a mulher dele estava zangada porque tinha descoberto que ele tinha um cartão de refeição que ela não conhecia deixou o homem ter alguma coisa deixou de ter alguma vida dele não é ah mas ele tinha um cartão de refeição e eu não conhecia o cartão de refeição dele se ela não conhece isso o que é que ela não conhecerá mais quem esconde um cartão de refeição esconde mais coisas o que é que ele está está a pagar está a pagar refeições à outra gaja com aquele cartão achas que é isso aham é tipo o affair mais triste do mundo tipo comemos juntos de vez em quando com o meu cartão de refeição dizeste comemos ou comemos-nos comemos não comermos é um isso é normal isso é um affair mais normal mas oito que irritação tens de isto olha lembrei-me agora de uma irrita muito isto a propósito da mudança de casa que o meu namorado não seja nada um handyman ele não nada não serve para nada e ele diz aquilo também com um certo orgulho que é uma coisa que me intervistece que diz que não sabe fazer nada não sabe fazer nada já pregar um prego não sabe não sabe nem me ocorreria dar-lhe essa responsabilidade não sabe é aquela pessoa que não é capaz de montar um candeeiro nada nada e isso entristece porque dá imenso jeito sim poupas imenso dinheiro essas coisas porque se tu chamas alguém para fazer para pendurar um quadro ou o que quer que seja é tudo uma fortuna pintar uma parede coisinhas assim básicas ah eu também poderia fazer certo de verdade diz ele não diz a sociedade mas porque é que não fazes tu não é porque é que acaba aos homens porque é que se assumiu que os homens é que têm que fazer esse tipo de tarefas porque sim como se assumiu que nós temos que fazer esse tipo de tarefas é a vida foi assim que a sociedade dividiu os géneros e pronto e assim estamos e eu sou um bocado velha portanto ainda estou um bocado parada nisso mas sinto que sou mais imagina ele é incapaz de montar um móvel do IKEA e eu faço isso ah pá mas isso é muito mal aquilo tem instruções pois tem aquilo tem aliás a nossa conversa começou precisamente por causa disso porque eu chamei uma contratei uma empresa para ir lá a casa a montar uma cama e o senhor levou para aí quatro horas para montar a cama que era do IKEA e às tantas já estávamos tipo quatro pessoas de volta do senhor a ajudá-lo quatro pessoas sendo que o merodeou portanto não estava lá a fazer nada a ver o folheto das instruções para ajudar-o com aquilo portanto sinto que eu devia ter pago só 50% porque 50% do trabalho foi nosso o senhor não trabalhava para o IKEA? não, não o IKEA não tem uma equipa não tem montagens tem equipas que que trabalham com eles outsourcing que fazem coisas para eles mas nem sequer era o que eu devia ter feito mas nem sequer era a empresa oficial que trabalha é o que eu trabalhei com a empresa oficial eles montaram um armário gigante em meia hora foi impressionante ali foi para aí três ou quatro horas eu já estava a desesperada e chegámos a um ponto em que o senhor estava a pôr o ripado da cama sabe-se o ripado que se põe na horizontal assim assim portanto no ar na vertical ele estava a pôr o ripado na vertical e foi aí que nós percebemos ok mas eu acho que aí era de parar e perguntar-lhe o que é que ele achava eu aí tenho genuína curiosidade ok como é que você acha que isto vai funcionar? porque ele estava a olhar para o papel e naquela perspectiva parecia que o ripado estava na vertical mas pensas objetivamente é uma cama o ripado não pode estar na vertical mas ele alguma vez dormiu numa cama ele já usou uma cama ele já viu uma cama não confere a ternizar com o senhor não é esse ponto é esse ponto mas pronto foi nesse dia que depois fomos para a conversa e eu lhe disse de facto não dá-se para nada para montar uma coisinha para resolver uma coisinha do lar não dá para isso mas por exemplo há coisas que ele há de fazer tipo eletrónicos tipo tratar da televisão fazer o setup esquece duvido wi-fi sabe montar uma wi-fi duvido duvido agora vão lá instalar a televisão e eu vou arranjar alguém para tratar isso mas isso é terrível é porque a questão é esta à medida que os homens envelhecem eu tenho que ter essa conversa com ele se cair vou lhe ligar depois disto é que à medida que os homens envelhecem as nossas propostas de valor ficam cada vez mais curtas a parte do sexo começa a desaparecer ele está a entrar nessa fase que aquilo já começa a ser só com comprimidos tipo a parte nós também temos tendência para o Alzheimer também já não somos tão bons conversadores essa gente não tem o arrumar a casa o montar o wi-fi o pendurar um quadrito é pá sinceramente sobre o peso morto não ele é bom para trabalhos de força tipo empurrar um móvel e mesmo assim mas empurrar para algum sítio é só empurrar um móvel só eu deixo lá agora fica aí agora fica aí duas horas é entretida ao menos não chateia sem empurrar qualquer coisa ok mas isso é útil tem essa força tem essa força mas sim mas isso é muito mau eu gostava de estar com alguém que fosse assim um fado do lar sabes que soubesse fazer esse tipo de coisas é um handyman uma pessoa tipo não tem que ser nada não tem que saber fazer uma instalação de eletricidade claro mas os mínimos sim sim é isso é os mínimos o dinheiro que tu poupas nessas merdas opá sim e é uma coisa empowering a Rita há montes de coisas que eu sei que ela sabe fazer e consegue fazer mas manda-me a mim fazer e eu vou fazer e eu tiro-me o olho aqui o macho e ela fica tipo pronto está bem o gajo está entretido não me está a chatear antes de ir para aqui fui buscar uma mesinha ao IKEA e quem é que vai montar vou ser eu e ele cozinha? não 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 esquece tudo o que seja da casa não se pode contar com aquele rapaz para nada pois isso realmente é frustrante isso é pena já pensaste ter uma razão poliamorosa com uma pessoa mais um canalizador sim um eletricista sim uma pessoa assim mais vou mudando conforme me dá jeito agora dá-me jeito um pintor sim ele entra na relação fica lá um bocado roda e andas assim mantens o Diogo o Diogo traz outras coisas não é? não sei mas uma amiga minha que estava lá em casa neste dia que estávamos com esta cena da montagem da cama dizia ele não faz porque não tem interesse não tem gosto porque se ele tivesse gosto e interesse pá sim é verdade vocês quando se focam numa coisa vocês são os melhores vocês que são os homens? homens sim se for um interesse vosso sim mas ele não tem esse interesse eu acho que está associado ali a uma certa preguiça também sim porque essa coisa disseste uma coisa que é interessante e essa coisa quando os homens quando se focam numa coisa eu não sei se são muito sempre melhores mas os homens têm mais tendência para se focarem muito numa coisa só que os homens eu acho que muitas vezes focam em coisas que não interessam e as mulheres são incrivelmente pragmáticas eu não tinha eu estava até uma conversa com uns amigos sobre homens versus mulheres e estávamos a falar sobre porquê foram os homens que foram à lua porque foram os homens que os astronautas não sei o que os cientistas eu acho que em grande parte obviamente havia opressão mas eu acho que em grande parte foi porque as mulheres estavam tipo ir à lua para quê? há tanta roupa para lavar tanta louça para limpar vais à lua o que é que vais fazer à lua? eu acho genuinamente que a maior parte das mulheres estão só tipo para quê? porque é que as mulheres vão levar um carro para a lua para andarem de carro e íamos chegar lá e íamos querer limpar o pó aquilo tudo e varrer e aquilo é maioritariamente pó e isto está que não se pode sim mas eu acho que isso é interessante mas sim ele chegar não se interessa só achas que ele acha que é um trabalho acho que é um trabalho de segunda achas que ele acha tipo não eu estou acima disto eu estudei não vou estar aqui a pregar pregos achas que é isso? não sei olha se houver um apocalipse zombie já sabes com quem é que não podes contar é com ele porque ele nem sequer vai saber pregar um prego à tábua para matar zombies é o mínimo enfim adiante vamos lá falar de outra coisa o que é que temos aqui? temos que falar temos de falar temos de falar isto é um tema bom isto é um tema bom hoje é um bocadinho em homenagem ao facto de estarmos aqui a fechar esta nossa temporada vamos fechar olha só agora que já passou para a primeira hora sentes-te confortável com o teu pijaminho? muito eu também estou capaz de ir assim para casa estou capaz de ir assim buscar os miúdos à escola e para casa eu não sei se não vou mesmo sou capaz de ir foi a bossa qual é o problema? é o Uber só tipo o que é que ele vai dizer? dias muita boção ainda por cima o teu ten faz um bom pandan faz um bom pandan eu estou a ir assim apanhar os miúdos à escola ui isso é que era mas é o que eu estava a dizer ir assim para a escola dos putos se quer vou se quer vou e mando fotos o tema de hoje em homenagem a estarmos aqui a fechar esta temporada é como acabar relacionamentos e nós nisso nisso sabemos porque já acabámos uns quantos e acabaram connosco não é? sim eu acho que não há uma boa fórmula mas também acho que depende muito do tipo de relação que tens há quanto tempo é que dura do estado em que a relação está num momento em que uma coisa é a pessoa ser apanhada completamente de surpresa acha que está numa relação ótima e incrível que estão os dois super apaixonados e de repente aparece um e diz isso já aconteceu vou andando que tenho um cabrito no forno um bocado esquisito outra coisa é que ele já está tudo esmerdalhado e pronto é só uma questão de tempo até saber o primeiro a chegar-se à frente e dizer isto se calhar já não vale muito a pena mas há maneiras melhores de acabar e piores ah David Cristina ah eu tenho acabamentos maus eu tenho acabamentos maus que eu fiz que eu fui a pessoa que acabou e acabei mal não acabei bem aliás tenho todo um podcast sobre isso sobre as vezes em que eu não fui um bom namorado mas também já já fui já fui maltratado pelo amor Ana Garcia Martins também já fui uma vez acabaram comigo não vou dizer quem foi mas é uma senhora que agora está no chega que acabou comigo da seguinte forma mandou-me uma mensagem a dizer tipo eu tinha passado um fim de semana incrível com ela até tínhamos ido ao Rock in Rio e tudo ela à borda eu não mas tive um fim de semana incrível e no dia seguinte de manhã recebo uma mensagem a dizer está tudo acabado não vai dar mais e se quiseres falar comigo em pessoa e acho que devíamos tenho disponibilidade daqui a duas semanas eu juro que isto é verdade ela nem sequer eu tinha estado com ela literalmente ela não tinha nada para fazer durante estas duas semanas não é que ela tipo ela era uma submetocupada não era ela só tipo não só quer falar contigo daqui a duas semanas agora não quer falar contigo precisava de tempo para maturar aquela decisão mas gosto disso gostaste gostaste farias isso faria porque isso ia a partir de ela logo livrar-me de ter a conversa quem é que está para esperar duas semanas exatamente então o troquei esse se ela vai na volta ela era sensata era só uma pessoa sensata mandou uma mensagem disse e já agora vi aqui no meu calendário daqui a duas semanas podemos ter esta conversa se tu quiseres eu fiquei triste fiquei triste com isso fiquei magoado fiquei triste e esperaste duas semanas? não até hoje até hoje há dois anos para ir há dois anos ou mais nunca mais falámos trocámos eventualmente uma ou duas mensagens mas nunca mais falámos e estou bem assim estou bem com isso estou bem com isso e tu, qual foi a pior forma de acabar-se com alguém? a pior forma acho que o pior acabança que eu tive foi provavelmente quando acabei com a Catarina que está lá no podcast nós namorámos quatro anos e a verdade é que estávamos a tentar a relação estava termina há um ano e meio e estávamos a tentar acabar eu já tinha dito várias vezes que queria acabar e não estava a conseguir porque ela dizia não, mas vamos tentar outra vez e eu não estava a ter fibra suficiente para conseguir acabar aquilo e então liguei-lhe nós íamos viajar para Paris os dois a um casamento de uns amigos e eu liguei-lhe imagina, um mês antes já estava tudo marcadíssimo a dizer eu estava em São Francisco liguei-lhe a dizer está tudo acabado eu não consigo continuar com isto e aliás ela até me disse isso não fui eu que lhe disse isso foi ela que me teve que dizer mas tu queres acabar comigo? é eu eu quero acabar com ti nem sequer tive coragem de dizer isso isso foi o pior acabamento que fiz porque ainda por exemplo nós tínhamos o casamento marcado em um mês ela foi porque eram mais amigos dela foi sozinha chato foi chato foi pesado eu devia ter conseguido eu devia ter tido a hombridade mas eu acho que isso é o pior é ires dando gocinho na pessoa e vais só vais desaparecendo vai-te desvanecendo em fumo e nunca dizes nunca há a conversa para dizer pá isto já não dá e só percebes percebes o que está a acontecer esse foi o pior ainda ficas ali algum tempo um bocado a marinar não sabes muito bem se estás na relação se não estás na relação e depois percebes que a outra pessoa já dá um mês que a coisa terminou esse foi o que me fez sentir hoje que me faz sentir hoje assim mais emvergonhadinho sabes que fica assim tipo atenção eu sei o que é que eu estava a sentir na altura e sei porque é que fiz o que fiz sei porque é que não consegui fazer melhor mas fico emvergonhadinho fico tipo não não voltava não voltava não voltava a fazer isso não voltava a fazer as coisas assim esse foi o pior esse foi o pior mas não foi eu não tenho nenhum engraçado porque o meu sistema quando andava tipo quando eu era muito puto o meu sistema era o mesmo sistema que a maior parte dos homens usa que é o quê? ser desagradável ao ponto a outra pessoa dela acabar connosco era assim que eu fazia tipo na universidade e não sei o quê quando era um otário que era tipo vou só ser chato até ela acabar comigo e depois tecnicamente eu não acabei exato eu nem queria eu nem queria eu sou a vítima eu estava muito feliz nesta relação e ela deixou-me qual foi o teu pior acabamento? desvitimiza sepá estava a tentar estava a tentar a ABC estava a tentar pensar nisso mas não me recordo nasci muito bem não sei não e não te lembras quando é que acabaram contigo que ficaste mesmo tristinha como é que foi? pá lembro-me de ter ficado muito triste com o final alguns relacionamentos mas não me lembro do que do que é que foi dito tiveram uma conversa contigo sempre mano a mano não houve mensagens não lembro-me de um que me disse já conheço tudo o que era preciso conhecer a ti já não me interessa mais pronto está bom já sabes e andávamos para aí que há três meses sabe tipo pronto já conheci já não quer mais parece que estava tipo a testar sim quando estás no baís ao stand quer dar uma voltinha no carro sim olha não é para mim não é para mim acelera pouco foi tipo já conheci tudo eu precisava de conhecer já não já não há mais nada mas acho que isso é que eu acho esses são os que eu acho mesmo desagradáveis quando a pessoa diz não 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 eu conheço não há aqui nenhum lapso da minha parte estudei o assunto em profundidade e a pessoa que tu és não me interessa não é para mim lamento lamento esses são os piores eu acho porque tu sentes mesmo que a pessoa estudou o assunto olhou para ti em profundidade e disse não não isto não é o que eu quero eu estive aqui a estudar piores maneiras de acabar numa relação mas espera aí o melhor do que isso eu vou eu perguntei nas redes tínhamos respostas dos seguidores eu perguntei nas redes o que é que deixa-me só aqui puxar isto o que é que são as piores maneiras de acabar uma relação que as pessoas experienciaram como é que eu faço isso como é que eu acedo a isso é aqui e que eu sou ok está aqui então vamos lá tem muitas isto é incrível vou mostrar isto aí em casa vejam aí em casa muita gente isto foi há uma hora atrás muita gente a ser maltratada olha para isto vamos lá então mas tem aqui almas muito boas então vá curto curto mesta pronto isto temos os clássicos ghostings e de repente desapareceu deixar de falar sem explicação pronto isto não tem isto é banal não é agora por uma mensagem isto é bom porque isto tem requintes de malvadez esta pessoa acabaram com ela por uma mensagem enviada para a rádio ouvida a caminho do trabalho com os dois no carro lado a lado what mas ele mandou uma mensagem para a rádio a dizer o quê? a dizer que estava tudo aqui queria acabar com ela então ele iniciou a conversa do acabamento assim pá isto é uma pessoa que gosta de pompa é uma pessoa que gosta mas mandou uma mensagem para a rádio e a rádio diz diziam daqueles programas tipo tem uma mensagem de amor tem uma mensagem para dar e a rádio avisou atenção Andréia o Paulo quer acabar consigo e agora já de seguida Hotel California dos Eagles isso é acho que isso é bom depois temos aqui apresentar a nova namorada é uma maneira de fazer as coisas quando ainda estás na relação sim sim resolves logo dois problemas acabas a relação e apresentas a nova namorada normalmente as pessoas fazem em dois passos sim assim poupa-se tempo é head and shoulders dá para as duas é shampoo e amaciador por SMS por mensagem isto é tudo de ghostings mas espera aí temos aqui muitas coisas cruéis acordar e decidir do nada que acabou e encher o carro com todos os seus pertences e bazar mas ao menos levou a tralha não deixou a tralha sim de facto isso é simpático ok não mais cá para cima aqui eu vi umas coisas bem assim divertidas descobrir que depois de alguns anos o namorado ou o ex-namorado é gay epá pois olha olha daí mais vale acabar e deixar a outra pessoa vamos ser felizes sim não vamos ser felizes que eu gosto de outra coisa e essa coisa tu não tens quer dizer podes comprar mas não é a mesma coisa isto levar a jantar a um restaurante Michelin 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 para lembrar o que irá perder a pessoa com que vamos acabar ou seja ele acabou com ela não não deve ser ao contrário ao contrário levou tipo queres acabar comigo então olha nunca mais vais comer assim isso é muito passivo ou agressivo não é? olha o que tu vais perder tens a certeza? tens a certeza? come lá mais este canapé de 800 euros isto eu não posso eu não posso acreditar que isto seja verdade mas está aqui uma pessoa acabaram com ela através daqueles aviões que passam na praia a dizer festa hoje na Cadoc tipo imagina estás na praia e passa um avião a dizer o Paulo já não te ama oh eu acho giro gostava disso porque é ela que houve pensamento houve esforço houve esforço para tentar ser original eu gosto disso isso deve ser valorizado três pontos eu gostava três pontos no teu caso seria tipo três aviões já passei três meses contigo já vi tudo o que havia para ver estou satisfeito não quero mais adeus descobrir que numa de relação de 13A ele andava com a 2A ai não percebo o que é que isto há as pessoas que são não se percebem o que é que elas escrevem a relação acabou ele ignorou e continua cá em casa help e já passaram sete anos entretanto eu já tenho já casei já tenho filhos e ele continua a morar cá em casa pá cagalhão na alfada às vezes é difícil acabares uma relação saíres da relação a outra pessoa parece que não quer perceber o que lhe estás a dizer tu já estás a ser muito objectivo muito taxativo acabou não quer estar nesta relação nem mais um minuto e a pessoa então mas e se fossemos fazer uma terapia ou tipo ignorar completamente está bem então no próximo fim de semana vamos para onde ignoram simplesmente o que tu estás a tentar dizer sim mas olha que eu acho que essa pessoa a seguir que eu ia dizer acho que foi um caso desses e ela arranjou uma maneira de passar a mensagem claramente cagalhão na almofada diz aqui por isso houve uma pessoa tipo não não vamos sair de fim de semana porque eu vou te deixar aqui uma coisa que nojo é nojo é nojento mas eu não continuava a namorar com essa pessoa isso é garantido depende se gostasses mesmo não há gostar suficiente não há gostar acabar em frente a familiares ele disse não és mulher para mim em frente à minha família ah olha zap isto é uma pessoa também zapping no instagram e clicar em foto aleatória e veres fotos dele com a amante na conta aberta dela ah pá olha eu gosto se desmetem assim para encheirar é dramatismo achas que houve para encheirar isso deve ter havido como não o que é que tu fazias imagina agora descobrias a Rita numa conta de um gajo qualquer não é tipo terem uma vida paralela ela tem uma vida paralela sim ela ao invés de estar a ser advogada chegar-me a casa às sete da tarde estava tipo a fazer as coisas que se fazem quando se está a trair eu ficava triste eu dizia olha mas o que é que eu fazia olha que é galhão na almofada não que a cama é minha percebes eu não fazia isso depois que era que tinha que limpar mete-se um saquinho de plástico era simbólico era simbólico um daqueles de brincar olha está aqui um rapaz telefonar da casa de banho da amante a avisar que vou acabar isso não lhe aconteceu este gajo fez isto que maravilha pronto é muita gente que foi só ghosted muita gente isso é muito triste é muita gente sumir sem aviso é horrível mas são pessoas que emigram muita gente é mesmo querer terminar a sério emigrares tu dás o trabalho de emigrar só para não continuar na relação estás mesmo empenhada em acabar dizer que não se quer nada a sério e casar logo de seguida isso é um clássico não quer nada a sério contigo sim 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 faltou essa parte falta sempre ali aquela palavrita pá vi aqui um que é acabaram comigo por post-it tipo deixaram um post-it isso é uma cena de sexicidade é? é o namorado acaba deixando-lhe um post-it colado na secretária ou no ecrã do computador a dizer não dá mais desculpa não consigo pronto isso é demais mandou-me mensagem dizer que tinha falado com um amigo e que decidiu acabar tudo acho que sim eu ia querer saber que era um amigo os amigos são bons conselheiros eu ia querer saber que era um amigo pá desapareceu sem dar de tudo deixou a minha amiga grávida para ir viver com o colega de trabalho e agora trocou-a grávida também das duas finas dele por outra bem este gajo não gosta de grávidas é isso há aqui um padrão este gajo claramente é engravido e depois não opá por mensagem no messenger a dizer game over só game over game over que sonho que sonho de homem ou mulher mas deve ser um homem uma mulher nunca diria game over bom não sei muitas muitas coisas muito tristes por e-mail aí olha este por e-mail dizer que não gostava de partes específicas do corpo quais pá agora gostava de saber o que a tua mama esquerda claramente aí o amor já deixou de ser seco sim sim era muito era tipo se ao menos não tivesse esse sinal aí pronto dizer ai aconteceu com duas amigas pontos para elas que continuam aí fortíssimas espero que não fosse com o mesmo homem está bem ok pronto depois o resto é tudo deixando de interagir e ficar distante sem dizer nada o que é que tu achas como é que tu achas que se devem acabar com as pessoas vamos lá alguns princípios para como acabar não há nenhuma fórmula que seja espetacular não é porque há sempre provavelmente outra pessoa vai ficar magoada eu acho que é sempre honestidade acima de tudo é ser confrontal dizer olha já não funciona por isto isto e isto se houver outra pessoa acho que também deves dizer achas que não acho que isso é pesado acho que isso é difícil acho que isso é difícil por outro lado também ou não diz ou mites mas se a pessoa te perguntar e se já houver então diz eu acho que isso sim acho que isso sim mas o problema de se houver outra pessoa tu a omitires é que depois tu tens que viver em mentira ainda mais algum tempo não podes tipo acabámos e no dia a seguir estás logo com outra pessoa se ela não te perguntou nada se não te perguntou só a outra pessoa não sei mas é chato acho chato é chato que eu estive nessa situação e foi parecida com essa situação foi tipo não havia outra não tinha estado ainda com outra pessoa mas já estava interessado com outra pessoa não houve pergunta por isso eu não contei e sei lá uma semana depois apareceu outra pessoa e não foi simpático não foi não correu bem quanto tempo é que deve ali o mês é o mínimo um mês um mês para conheceres outra pessoa para fazeres fingir que conheceste outra pessoa é um mês para fingir porque é isso que estamos a falar mas eu acho que o acabamento deve ser em pessoa deve ser em pessoa acho que não há por mensagem não é por telefone acho que é em pessoa é o mínimo e na altura não é marcar para duas semanas depois não é entrevista não depois o lugar certo deve escolher um bom lugar para que se possa ter uma conversa calma os dois claro que é um sítio público para evitar barracos se houver perigo de barraco então sim um sítio público se não pode ser tranquilo não se fala lá de casa o que for idealmente num sítio que não resbale que não possa resbalar para sexo de pena aquela coisa ah último vamos só fazer a última isso não é o ideal isso quer dizer e os sítios públicos também têm essa vantagem num Starbucks eles não gostam se pratica o coito é uma das regras que eles têm eles não têm não está lá nada escrito não está lá nada escrito podes e depois deixa-me pensar o que eu tenho aqui mais ser sincero tu disseste muito bem e pronto e é deixar a coisa clara logo não é que é para não ficar num marasmo de potenciais recaídas muito bem olha vamos a perguntinhas vamos lá perguntinhas dos ouvintes perguntinhas não sei se temos isto é gente não gosta de fazer nenhum percebes acho muito este separador é o meu favorito este é o meu separador favorito este há alguma questão alguém questionou temos questões estou à sua procura porque antes estava só aqui a ver sapatos distraí-me um pouco não posso entrar no Instagram que é isto como voltar perguntou o Afonso como voltar para o mercado estive 4 anos numa relação é o Diogo não é? é o Afonso pronto Afonso Diogo confundo Afonso eu acho que a solução passará eventualmente por primeiro é cutucares na tua rede de amigos é perguntar quem é que está aí disponível idealmente até um bocadinho desesperado vale um Tinderzinho? Tinderzinho vale um Bumble também vale um Grindr eu não conheço o Afonso mas se não for se for mais heterossexual então acho que um Tinder o Tinder está um bocado descreditado desacreditado eu acho que é mais o Bumble agora que está a bombar o Bumble o Bumble o Bumble pronto mas ele só diz que quer voltar ao mercado não diz eu se calhar acho que se teve 4 anos numa relação faz sentido atirar-se já por uma coisa séria se quer precisar só de um tempo ali a divertir-se tem que andar na galhofa tem que andar um bocado ninguém no ginásio pois mas se és tu que és uma celebridade sou eu que não panco lá os pés não é? se calhar também hoje também há isso não ajuda não ir não ajuda pergunta a Sara primeira vez a viver com o meu namorado dicas acho que vou precisar da vossa ajuda pronto eu não conheço o rapaz mas que tipo de dicas é que ela precisa xixi com porta fechada é importante sim igual com a tua mãe acho que é escusado dizer acho que tem que ter paciência com ele e ele com ela qual é que tu achas que é a política de punhos? é pá é de evitar é de evitar é aquele punho sonegado aquele punzinho aquele punho que pá podia não ter acontecido mais coisas não sei acho que acho que tens que tem que fazer perguntas mais específicas sobre isso para sabermos é tu só quer responder uma mensagem mas vai falando sobre isso pronto é isto estás a responder uma mensagem enquanto estamos a gravar o podcast é com isto que eu tenho é isto que eu tenho para trabalhar senhoras e senhores vou continuar já as pessoas de volta quantas caixas de mudanças o Davidinho alombou para a Casa Nova e por que motivo foram zero? não sei sim Davidinho acho que tens que responder é porque eu não fui convidado para alombar nenhumas caixas eu não convido pessoas para isso as pessoas têm que oferecer-se para isso têm que oferecer-se claro você precisa de ajuda mas tu não estás calado que nem um rato isso também não quando tu és fraquinho de braços e tens as costas lixadas ias estar mais ali a empatar e a ser mais um trambolho ali no meio do caminho ia acabar eu a ter de carregar contigo eu nem nunca fui convidado a ver a tua nova casa isso é atenção nem nunca fui convidado a isso mas ninguém foi não é? é uma casa que não tem nada o que é que és ir lá fazer? ver? mais uma pergunta para ti como é que um quarentão que eu acho que é sobre ti não está aqui David mas como é que um quarentão com dois filhos pequenos só se envolve com miúdas validação? não é sobre ti não é não é é subtil é subtil ok então eu quero deixar claro talvez eu ia dizer pela última vez mas não vai ser pela última vez que eu só me envolvi com duas raparigas mais novas apesar daquilo que tu espalhaste do rumor que tu espalhaste eu só me envolvi com duas raparigas mais novas as outras eram todas de minha idade aliás a minha ex-namorada era mais velha que eu ficai sabendo que é de três dias não um ano já estava quase com a menor pausa pronto então não é uma questão de validação não as mais novas não é com validação eu já falei isso no meu outro podcast o Esclarecido que aconselho a irem ver enquanto nós estivemos num hiato neste eu falei nisso houve uma altura logo assim era o meu divórcio que acho que andava à procura de um certo tipo de pessoa para me validar um bocado sim mas não era mais nova não era isso que eu procurava ok por fim como lidar com o final de um relacionamento sendo que ainda existe sentimento humm isso é difícil é difícil acho que é o ideal é ir empinando até deixar não é nada não é nada a relação acabou já então não há nada é arranjar outra pessoa é o que eu aconselho é aquele conselho de merda mas que é verdade é o tempo sim não é? só o tempo é que põe as coisas no seu devido lugar o tempo ir empinando de tudo o que lhe aparecerá à frente é porque isso ajuda porque eu tenho um amigo que se divorciou agora há pouco tempo e ele estava lhe a dizer sai só conhece alguém enrola-te com alguém mas eu não quero estou triste está bem mas isso vai te ajudar a não pensares nisso não é que tu te vais a paixar para outra pessoa mas distrai-te vai para o paddle ou alguma coisa assim não é de toda a mesma coisa o paddle ou dormir com pessoas não é a mesma coisa para mim era mais fácil jogar paddle do que arranjar pessoas para dormir e conheces pessoas e há gatuchos no paddle vais para um clube marcas assim umas aulas num clube e o paddle é muito dado ao convívio então para isso serve o Alfonso também porque para uma senhora o teu conselho é vai para o paddle para um homem é para o Tinder sim mas esta está a passar mal ainda o outro quer voltar ao mercado esta está a lidar com o relacionamento e está a gostar-lhe o outro quer voltar ao mercado foi o que ele disse também pode ir para o paddle também eu acho que todos qualquer sítio onde possas conhecer pessoas é um sítio potencialmente fixe sim mas é difícil quando ainda gostas da outra pessoa e quando se gostam os dois é chato é difícil mas eu acredito mesmo estava a brincar o que eu acredito mesmo é que enrolar-se com essa pessoa não é uma boa ideia isso só vai prolongar eu também acho que não só vai prolongar o sofrimento mas há malta assim já já bem sei há malta assim que fica ali não é anos sobretudo gajos que ficam ali ou que não deixam a pessoa seguir com a sua vida já não gostam dela mas se percebem que ela já está quase a ir à vidinha dela de repente desaparecem e vê a pessoa fica ali outra vez mais um bocado sim sim mais reclusa novamente eu já fui vítima disso eu já fui vítima disso sempre que eu me afastava era outra vez aparecia recebia chamadas e ficava outra vez embevecido mas também já fizeste isso também já fiz acho que nessa mesma relação aconteceu ambas as coisas muito tóxica essa relação muito tóxica então é isto olha agora quando é que voltamos não sabemos até o final deste ano é muito difícil até o final deste ano não vai acontecer podemos fazer um especial fim de ano recapitular o nosso sim recapitular tudo o que aprendemos tudo o que aprendemos com o nosso não mas é possível vai ser só depois do final de ano também temos que temos que repensar a nossa vida a nossa relação sim não é que também é um bocado tóxica a nossa relação não é boa a nossa relação é boa pois é eu acho que é boa era tóxica quando éramos mais próximos agora que não nos vemos é ótima pois é essa é a lição que devemos tirar disto portanto se o podcast quanto menos podcast há melhor nós nos damos não é verdade porque não convivemos nós temos a relação ideal no podcast que é só uma vez a cada semana se calhar aquela horinha não é? sim aquela horinha que eu acho que as pessoas acham que nós somos amigos depois disto não somos detecto de todo vocês não vão nisso não vão então olha mala tchau tchau isto tchau João olha João hoje teve portou-se muito bem o João no futuro o João não fez as negras nenhumas 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 teve a treinar imenso nós não sabemos nós não sabemos na nossa ausência acho que ela adormeceu ali há tantas é possível João quanto tempo é que foi? uma hora uma hora está perfeito adeus e não se esqueçam de ir ver a página da Mira Mira não confundi com o Miro que isso é o irmão do Gilmário ou Mira a Cidade será que tinha alguma coisa a ver com Mira a Cidade? existe uma Cidade de Mira? existe só que tinham ver Mira de Mira bom ela já está já está no telemóvel não sou eu és tu um programa de Ana Garcia Martins e David Cristina a Cidade de Mira 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 a Cidade de Mira